Yuri e Alex, o que eu tenho? Surpreendem no pós-cirúrgico. O processo pós-cirúrgico para começo de físio teria uma passagem mais demorada e eles, por questões físicas, encurtaram esta passagem e foram avaliados possível para começar a parte de início de recuperação física. Novidades, hein? Está Yuri e Alberto na tela, Corinthians informa em nota de treino que o atacante Yuri e Alberto iniciou um período de transição e essa imagem que vocês estão vendo aí é o Yuri e Alberto treinando já nesta sexta-feira. O atacante, vamos reforçar e refrescar a memória de todos, passou por um processo para a retirada da vesícula biliar, porque estava com pedras na vesícula e agora já está voltando. É o Wolverine da Fiel, parece, né? Yuri e Alberto, depois de duas semanas praticamente, já está correndo, já está no processo de transição. Lembrando que o clube informou que o Yuri teria um período de preparação, um período de volta praticamente de quatro semanas, equivalente a um mês, e o Yuri, em duas semanas, em duas semanas, está voltando já no processo de transição e pode, nos próximos jogos, já quem sabe, estar à disposição da comissão técnica de Ramon Dias e Emiliano Dias. Está voltando, hein, Fiel? Aliás, vou deixar uma pergunta aqui para vocês. Isso te conforta ou isso te assusta, o retorno do Yuri e Alberto? Deixa para nós aqui nos comentários.